Deus levanta o pequeno do povo E desde um turno necessitadas E lhes dá a humildade e honrada Ao chamar do povo No peço Oh, quão triste eu andei Até sentir a mão de Cristo Não sou mais como eu era, eu sei Tocou-me, Jesus, tocou-me De paz ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Desde que encontrei A Cristo E sentir seu eterno amor Eu tenho achado paz E vida Para sempre eu cantarei Em seu louvor Tocou-me, Jesus, tocou-me De paz ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chamar Pois deseja te salvar Ele deseja Longe do Senhor Longe do Senhor andava No caminho de amor Oh, Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chamar Pois deseja lhe salvar Ele deseja No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem na minha perdição Nem a minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Ele deseja Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fado De tristeza e de dor Ah, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça, o repouso E ficar ao pé da cruz Ah, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja lhe salvar Oh, Jesus Deixou o esplendor de tua glória Sabendo o destino ali Estava só e ferido no cogotar Para dar sua vida por mim Se isto não for amor O céu não é real Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isto não for amor O oceano secou Tudo perde o valor Se isto não for amor Se isto não for amor Mesmo na morte Lembrou-se Do ladrão Que ao teu lado estava Com amor E ternura Falou-lhe Ao paraíso Comigo estarás Se isto não for amor O céu não é real Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isto não for amor O o oceano secou Tudo perde o valor Se isto não for amor Se isto não for amor Amor de Deus por mim Amor que me constrange Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Já achei uma flor gloriosa Quem deseja a mesma terá A rosa de sarom preciosa Entre mil mais beleza terá No vale de sombra e morte Nas alturas